E na aula de hoje, nós vamos aprender as prepositions of place, as preposições de lugar. Ela é muito usada no inglês do dia a dia. Então, vem comigo aprender. E hoje nós vamos aprender sobre as prepositions of place, as preposições de lugar. Então, vamos começar falando das prepositions of place, que são as preposições de lugar. Em inglês, elas são utilizadas para indicar a posição em que as coisas ou pessoas se encontram em algum espaço específico. Essas preposições têm as suas especificidades e é muito importante aprender a utilizar as preposições de lugar da forma correta. Então, vamos ver aqui a primeira. Temos também, on, sobre, on, under, embaixo, under, behind, significa atrás. Então, quando você quer dizer que alguém ou algo está atrás de alguma coisa ou de outra pessoa, você pode usar o behind. E temos também, in front of, que significa em frente, na frente de alguém, na frente de alguma coisa. Ok? Você vai usar o in front of. Next to, next to, next to, significa próximo a alguém ou próximo a alguma coisa, ok? E temos between, que significa no meio, entre, entre uma coisa e outra, no meio de duas pessoas, ok? Então, depois que nós vimos a regra, vamos agora ver os exemplos para nos ajudar a entender melhor a regra, ok? O cachorro está dentro da caixa, e nós usamos a preposição in, para indicar dentro. O passarinho está sobre a caixa, está em cima da caixa, e nós usamos a preposição on. O gato está atrás da caixa, e neste exemplo, usamos o behind, como preposição de lugar. Olha lá o teddy bear, ele está embaixo da mesa, e nós usamos aqui a preposição under, embaixo. O sol está entre as nuvens, ele está no meio das nuvens, então a gente usou a preposição between, para indicar que ele está entre, no meio, ok? The bee is in front of the flower, a abelha está na frente da flor, na nossa perspectiva, nós enxergamos a abelha na frente da flor, e usamos a preposição in front of. The dog is next to the baby, o cachorro está próximo ao bebê, e aí nós usamos a preposição next to, para indicar proximidade, ok? Então pessoal, vocês viram como é fácil aprender as preposições de lugar? Então, a teacher passou só algumas delas, certo? Tem outras preposições, mas eu acho que essas são as mais importantes. E agora eu vou deixar para vocês uma tarefa, uma homework, alguns exercises, alguns exercícios sobre a preposition of place. Vocês poderão fazê-las em uma folha ou num caderno, tirar a foto dessa atividade pronta, e mandá-las para eu corrigir, ok? Então, por hoje é só. Bye, bye!